Oi, todo mundo! O vlog agora de hoje começa às 21h41. 20 pras ou pras 10, não sei mais se fazer conta. Eu vou começar a editar o vlog que foi ontem pro canal. Então, se tu tá vendo esse vlog hoje, teve vlog ontem. Ajeitando a thumb, fazendo uma thumb bem bonitinha. Eu gosto muito de fazer thumb, gente. Aí eu fiz essa daqui. Então é um vídeo muito importante, espero muito, muito que vocês vejam. Se tu não viu, vai lá ver. Entra aqui no canal, tem muitos vlogs, muitos vídeos. O teu like é muito importante. Inscrição no canal é muito importante, que tu me acompanha nas outras redes sociais. Vou comer agora um quindinzinho, menina. Eu já falei, né? Eu amo quindin. Vou editar agora o vídeo, eu só editei a thumb. A gente acabou de chegar em casa, a gente tava na casa da minha sogra. A gente foi lá jantar, menina. Foi dar uma jantadinha, garota. Reitar, né? Eu gosto muito de estar com a família, estar com todo mundo assim. Eu vou sair com a minha mãe, vou levar minha mãe na psicóloga. Primeira vez que ela vai. E então eu vou com ela, eu acho importante, pelo menos nessa primeira vez, nas primeiras consultas, estar com ela. E é isso, agora eu vou comer meu quindin, editar o vídeo. Talvez eu abra uma livezinha de jantarzinho. Vamos ver se eu vou conseguir abrir, porque já tá tarde. Não sei se tá todo mundo dormindo. Olha essa maquiagem, que linda. Eu fiz pra gravar uns TikToks. Talvez eu grave mais alguns TikToks daqui a pouco. Mas primeiro eu vou focar no vídeo. Vai amanhã pro ar. Feliz. Tô muito feliz com esse vídeo. Ainda não foi pro ar, ainda não sei os comentários. Mas eu tô muito, sabe? Uh! Tchau! 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 Gente, hoje o meu cabelo está impossível Eu fiz um super coque Já coloquei o look Vou levar minha mãe agora Já falei pra vocês, né, que eu ia levar minha mãe Ontem, na verdade, eu levei ela na psicóloga Minha câmera tava sem bateria Não tivemos vlog, mas hoje vai ter vlog Porque hoje minha mãe vai no psiquiatra A minha avó faleceu, enfim A minha mãe tem muitos traumas de infância E eu tô dando super um apoio pra ela conseguir se tratar E fazer a melhora na saúde mental Vai ser incrível, eu tenho certeza Pra vida da minha mãe, pra mim Eu fico muito feliz com a felicidade dela Ela tá vindo pra cá, a gente, vou levar ela Tô vindo de Uber, daqui a gente vai de carro É meu look, luzinha preta, calça preta Tô com o casaco do Felipe, talvez eu vá até com ele Porque tá bem frio na rua Gente, desci pra tomar um café, porque não dava tempo de fazer o café Tomei um salgado, que foi o nosso almoço São 2h18 Agora vou escovar os dentes Vamos ver onde SOS Mãe tá, gente Eu não sei onde está SOS Mãe Eu o Bernalta Eu desço lá, pego minha mãe Comprei um tripé É um tripézinho, um monopé Gente, ele tem tudo Ele tem tipo um pão de selfie Tem um adaptador pro celular, ó Que dá pra colocar o celular Eu consigo manter a câmera muito mais estável Eu tenho... Eu tremo muito, né? Se eu fico só com a câmera, eu fico assim, ó Com esse monopé Eu consigo fazer um monte de coisa É esse daqui que eu comprei Comprei no Mercado Livre Ele tem várias funções Tanto pro celular quanto pra câmera Ele também tem um bluetooth Não consigo fazer fotos Gente, ele é incrível Muito, muito bom Tenho um que eu comprei nos Estados Unidos Há muito tempo Só que é o Gorillapod Só que ele não é tão bom quanto esse Paguei caro naquele Eu paguei uns 20 dólares Valeu a pena esse aqui Paguei 60 reais Menina, 60 reais Mas é isso Vou escovar os dentes Daqui a pouco SOS Mãe tá aí Eu fiz algumas comprinhas de Natal O Natal vai ser aqui em casa Com a minha família A família do Felipe Então a gente vai decorar a casa Ai, tô animada A gente vai botar uma árvore de Natal também Algo bem simples É o nosso primeiro apartamento A gente vai passar o primeiro Natal No nosso apartamento É o nosso segundo Natal juntos Nosso próprio cantinho Ano passado a gente tava muito na casa dos meus pais E tava na transição de sair de São Paulo E voltar a morar em Porto Alegre Tô feliz Ah, e outra coisa O meu cunhado falou que existem lojas Que alugam árvore de Natal Mas a gente acredita que seja aquelas árvores chiquérrimas, sabe? Eu vou dar uma pesquisada quando eu voltar Porque eu acho que vale mais a pena A árvore ocupa muito espaço Além de comprar árvore Tem que comprar os enfeites da árvore As bolinhas e tal Então, vou dar uma pesquisada Chegamos, gente Aqui no décimo segundo, mãe No horário, né, mãe? É Dá um roidinho aqui No horário Tô mais aliviada, tô mais tranquila Tô bem Eu tô bem, galera É o mesmo consultório da psicóloga Só que dessa vez o psiquiatra Vamos ver se é melhor do Olha que linda a vista aqui do consultório, gente Lá dá pra ver o Guaíba E aqui dá pra ver um pedacinho do centro de Porto Alegre Agora nós viemos um café A gente tá no shopping E a Aninha adora no shopping, né, gente? Mamãe É só esse manhã no shoppingzinho Então a gente veio aqui Tem que comprar algumas coisas Porque meu pai vai fazer cirurgia amanhã Eu comentei com vocês Meu pai vai fazer uma cirurgia amanhã No olho Minha mãe não sabe dirigir A gente vai comprar as coisas hoje E amanhã, oito e meia da manhã Estamos indo pro hospital aqui do Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre Tem um hospital que é um hospital em excelência de olhos Assim, é um hospital inteiro Só pra tratamento dos olhos, das córneas Se chama banco de olhos Então a gente vai deixar meu pai lá Vai ser uma cirurgia de uns 40 minutos, a mãe? Mais ou menos A segunda cirurgia que ele faz Ele vai ter que fazer três Então depois dessa logo Ele vai fazer a última Aí vai dar tudo certo E é isso Agora a gente vai comer alguma coisa Minha mãe vai pegar um pão de queijo? Pãozinho de queijo Eu vou pegar uma chocotrufa A dieta, né, meus anjões? Dietinha, dietinha Já comprei um panetone Chegou o nosso café Peguei um café com leite Eu amo, amo essa trufa aqui Gente, eu amo a ponto de pedir em casa De tanto que eu gosto Pãozinho de queijo para a mamãe E tu pegou um café com leite também, né? Sim Outro café com leite Nossa, já tomou metade Tá gostoso, né? Delicioso Sem açúcar É, eu também, gente Sem açúcar Já estou em casa Agora são 8 horas da noite Dá pra ver que tá noite Felipe já foi pro futebolzinho dele E agora, gente Vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas que eu fiz No Natal O Natal vai ser aqui em casa Eu acho que eu já comentei isso Vai vir a família do Felipe Vai vir a minha família Então deixa eu mostrar pra vocês O que mamãe É SOS mãe Que hoje a gente tá preparando A gente quer fazer um Natal bem bonito Bem colorido Bem Natal Sabe? Natal Sabe a vibe de Natal? Tu consegue sentir a vibe de Natal? Porque eu já estou sentindo a vibe de Natal E vai ser o primeiro Natal Que as nossas duas famílias vão passar juntas E o meu segundo Natal com o Felipe Com o meu primeiro Natal aqui em casa Eu quero botar uma árvore Natal bem ali onde tá o arranhador Vou pesquisar daqui a pouco Tô vendo um celular Vou trocar de celular Vou comprar Vou ter que tirar dinheiro do bolso, menina Vou comprar um celular O meu tá, tipo, destruído E vou mostrar as comprinhas agora Vamos na Klamicado Tem um café aqui nessa sacola Vocês sabem, né? Eu sou louca do café Minha mãe comprou Minha mãe sempre vai Eu compro uns cafés diferentes E sempre comprou um pra mim Ela comprou esse café Café Mercato E eu espero que ele não seja super forte Porque minha mãe adora um café forte Eu não sou do café muito forte Mas ele parece ser bem bom Ele é super cheiroso Agora vamos para as comprinhas de Natal Primeira coisa O que que é isso aqui, gente? Isso aqui é porta-pratos Vocês não estão entendendo, gente Eu nunca vi minha mãe tão empolgada com o negócio Aí vão ter porta-pratos Tem um nome específico pra isso? Lugar americano, é Tem aqui exatamente A quantidade de pessoas que vão vir aqui em casa Caso venha mais alguém a gente compra mais São sete Ele é bem bonito Tinha dourado, tinha verde, tinha o vermelho Então a gente pegou o vermelho Dourado tinha muito brilho Foi R$19,99 cada um, viu? R$20,00 cada um Tem também aqui guardanapo Minha mãe queria comprar guardanapo de tecido Mas, ai, sujo, a hora tem que lavar e tal Era mais caro Então a gente acabou pegando guardanapo Descartável mesmo E esse daqui é todo no tema de Natal Então ele tem Ele é todo vermelhinho, com verde, douradinho Escrito Merry Christmas aqui Muito fofo Aí o que que temos? Temos também uma toalhinha Pra decoração Escrito Quitutes, presentes e muito amor Dourado E o paninho é vermelho E aqui tem o outro douradinho Ele tem tipo um brilhinho Ai, eu tô ansiosa pro Natal, gente E esse aqui foi R$34,99 R$35,00 É algo que a gente acabou usando só pro Natal Porque tu vai ficar guardado No outro Natal a gente vai usar de novo Ai, minha mãe queria decoração pra mesa A nossa mesa aqui de casa Ela não é uma mesa grande Ela é uma mesa de seis lugares Então eu falei Mãe, não dá pra botar muita coisa na mesa? Não vai ter espaço Ai, eu dei a ideia, na verdade De colocar umas velas Então a minha mãe pegou três velas E as velas, elas são douradas Essa foi R$40,00 R$39,99 R$40,00 Essas duas E essa pequenininha R$29,99 R$30,00 Tanto de brilho que elas têm Todas são iguais Duas são do mesmo tamanho Douradas E a gente vai tirar do pacotinho, né E a pequenininha Pra ficar no meio Certamente não vou acender a vela Deixa só de decoração mesmo pra mesa É isso, que vai decorar mesmo Tá bom, já tá de ótimo tamanho Já vai ter uma toalha bem colorida Também, lá na camicado Uma coisa pequena Que é o cheirinho de casa Isso aqui é água perfumada Pra tu colocar no sofá Pra tu colocar na cortina Nas roupas, tapete Pela casa mesmo E deixa o cheirinho muito gostoso E eu gosto muito do cheirinho Que tem na M. Martã Só que assim, gente O cheirinho da M. Martã É desse tamanho Que custa R$1,00,000 Esse daqui É o mesmo cheirinho Inclusive, a moça falou Foi meio uma cópia da camicado Pra M. Martã R$69,00 O da M. Martã É quase R$200,00 Esse é bem caro E olha o tanto que vem Vem meio um litro O letro, menina Pá, 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 pá E tudo O perfume disso aqui É maravilhoso Agora, galera Eu tenho uma missão Tomar banho Lavar o cabelo Secar o cabelo Até o Felipe chegar Amanhã, meu pai Tem a cirurgia Às 8h30 da manhã Vou ter que acordar bem cedinho E amanhã eu tenho um casamento Para ir Um casamento da minha amiga Então vai ser loucura Vai ser correria Eu vou começar agora São 8h16 da noite Joaquina tá aqui Enchendo o saco Ô, Joaquina Não tenho certeza Não tem certeza, Alexa? Alexa, conte uma piada Desanimado O mecânico desabafa Com um borracheiro A vida anda Tão sem graxa É com isso que eu me diviro Bora lá Tomar o meu banho Com o meu cabelo Tá pedindo uma água Tá pedindo um sabão Cabelinho seco Tô emocionada com o meu cabelo Gente, sequei E vocês não vão acreditar Na palhaçada que me aconteceu agora Vocês acreditam que me ligaram lá da portaria Pra eu parar de usar a furadeira Sendo que eu tava secando meu cabelo Olha, dá uma bicuda, menina Agora a gente vai comer alguma coisa Felipe tá vindo do futebol Nada hoje A única coisa que eu comi Foi o que eu mostrei pra vocês aqui no vlog Mas daqui a pouco eu vou começar a sentir muita fome Eu não comi nada o dia inteiro Tomei um café E foi isso Já vou começar a passar Tudo da câmera Pro meu computador Tava vendo aqui um review Do iPhone Já escolhi Já escolhi a cor Então quando o Felipe chegar em casa Já vamos comprar E amanhã o dia vai ser longo Vou tentar ter uma boa noite de sono hoje Deixar as duas baterias da câmera carregando E vou tentar, gente Tentar fazer um Se arrume comigo Meio vlog Pro casamento Pra já spot fino Então vai ser bem tranquilo Eu quero muito botar um blazer novo Que o blazer que o Felipe me deu Mas Porque tá bem frio no Porto Alegre, viu? O Felipe já tava andando descer Eu preciso passar aquele blazer E a gente só tem aquele ferro Que ele é a vapor E eu tô com medo de passar ele com aquele ferro Então minha mãe vai passar pra mim Vai fazer essa mão E isso, gente Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Fica ligada lá nas lives Que vai ter muito GTA Muita novidade Que eu tenho certeza que vocês estão esperando Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau